Você está procurando uma atividade para trabalhar o nome na educação infantil? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma atividade muito simples para você trabalhar o nome na educação infantil. Fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta-feira e me segue lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Intereste. E se você estiver procurando ideias, atividades, projetos, planejamentos, acesse nosso site. O endereço está aqui na descrição. Para fazer essa atividade você vai precisar de uma folha com o nome da criança, assim, no escrito lá embaixo. Eu utilizei folha colorida só para dar um charme, mas pode ser folha branca. Eu fiz dois aqui só para tirar foto depois, tá? Mas é um só que você vai utilizar. E pode ser folha branca também. Tesoura. Lembrando que criança vai usar tesoura de criança. sangue e cotonete, tá vendo? Pode ser cotonete ou palito. Essa atividade vai trabalhar as letras do nome, tá? Como você vai fazer essa atividade? Você vai escrever ou imprimir de jeito que eu fiz assim, né? O nome da criança. Vai dobrar no meio. E vai ficar assim, tá? Agora, você vai dar uma levantadinha, pegar essa parte aqui. Você pode deixar a criança fazer, sem problema nenhum, tá? Mas se você quiser fazer, você pode fazer e depois dá para a criança brincar. Então, você vai cortar no meio, entre as letras. Quando eu escrevi o nome da Alice aqui, eu deixei um espaço de mais ou menos um dedo entre uma letra e outra. Por quê? Porque na hora que eu for recortar aqui, não vai ficar tão rente, tá? Então, você vai pegar a tesoura, vai recortar. E não vai recortar até o final, não, tá? Até aqui, mais ou menos. Pronto, assim. E agora, você vai dar para a criança brincar e a criança vai descobrir as letras que formam o nome dela, né? Que formam o nome dela. Então, a criança vai abrir e vai sair aqui uma letra. Que letra que saiu? É a letra A. Você pode contar para a criança. E depois, qual é a próxima letra do seu nome? A letra L. E depois, qual é a próxima letra? Letra I. Depois, próxima letra C. Depois, o E. Tá vendo? Muito simples, tá? Essa atividade eu costumo chamar de palavra secreta. Dá para fazer com palavras, com a criança que está na alfabetização. E dá para fazer com o nome também. Eu costumo fazer essa atividade na rodinha. Pego uma criança, faço na rodinha. E depois, cada criança faz individualmente na sua letra, tá? Na sua mesa. Mas, como nós estamos com todas reduzidas, acredito que dê para fazer com todos na rodinha, né? Assim, você consegue trabalhar até a questão do nome da turma, né? O nome um vai conhecer o nome do outro, tá? E depois, pode pedir para eles estarem manipulando na mesa individualmente. Agora, nós vamos utilizar o cotonete. A criança vai abrir a letra, né? Quando ela estiver aí para a mesa, ela vai abrir aqui a letra do nome dela. E vai pegar o cotonete e vai montar o nome dela. Quando você for dar o cotonete para a criança, lembre-se de cortar alguns cotonetes no meio, tá? Para ficar mais fácil a criança montar. Então, a criança vai montar aqui, assim. Tá vendo? Agora, a próxima letra. Ué! Se você também quiser, você pode deixar a criança dividir no meio, tá? Com criança de pré 2, é bom que trabalha com a ordenança motora. Só lembrando que nós vamos utilizar a tesoura de criança. Agora, aqui depois, o I. E C. C dá para saber que é uma forma quadradona. Aquela forma mais quadradona. Agora, a letra E. Né? O que é que vai abrir e vai fazer a letra E. 1, 2, 3. Viu? Muito simples. Lembrando que esse recurso você pode utilizar com outros temas e com outras palavras também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as suas notificações. Um beijo e até a próxima. O que é que vai abrir e 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 vai